o salve salve galerinha beleza comigo vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo para vocês e o vídeo de hoje galera é a respeito do 5m junto com a placa de vídeo da Nvidia né qualquer placa de vídeo da Nvidia que utiliza o GeForce né que utiliza aquele GeForce Experience por onde dá para fazer umas clipadas tá eu vou tá entrando aqui deixa eu mostrar aqui minha tela aqui ó para vocês tá o GeForce Experience é esse programa aqui que ele acompanha as placas da Nvidia né e nele a gente sabe que tem um overlay que é onde dá para você gravar e as clipadas né você fazer pequenos clipes é de determinado tempo do da sua partida isso você ativa aqui no GeForce Experience entra em página principal tem esse opção de que abrir o velho durante o jogo ou você pode ir aqui nas configurações e ativar ele aqui tá o velho no jogo esse overlay em game ele é para capturar compartilhar vídeos e foto tudo mais tá se eu clicar direto aqui ele vai ativar ele aqui na tela tá tá mostrando para você já tá ativando aí tá ele ativou só que ele não mostrou né mas aí quando você faz Alt Z que é a tela onde você vai tá aí capturando né a minha que já tá ligada repetição instantânea que seria a mesma coisa que a clipada né a minha aqui no caso vou desligar ela aqui vou mostrar aqui para vocês aqui em configurações tá eu gravo sempre aqui um minuto dois minutos aqui e deixo no alto aqui isso é bom para quando você também joga 5m né você tá ali jogando e tal e você precisa tirar aquela prova ali quando o cara te matou acidentalmente ou algo assim você precisa clipar então é bom você deixar esse aqui ativado quando você tá jogando só tem um porém cara nas últimas versões do 5m ela tá sendo incompatível com isso aqui e eu vou mostrar aqui para vocês eu vou deixar ligado tá liguei certo vou fechar aqui agora vou abrir aqui o 5m o que que acontece quando abre automaticamente ele já fechou ali então se eu fizer agora Alt Z já não aparece mais ele se eu abrir aqui aqui já fosse experiência deixa eu ver aqui ó vocês vão ver que vai estar desativado e eu posso tá vindo aqui e ativar ele de novo aqui que não vai dar certo mano ele vai iniciar vai dar erro depois ele para volta tá aqui tá aberto de novo tá vendo ele microfone vou fechar aqui ó tá ali mas se eu começar se eu entrar no jogo aqui se você é um alt tab ou se eu fizer qualquer outra coisa aqui e foi entrar no jogo depois que ele vai travar por exemplo vou entrar aqui no norte pvp vamos ver se ele vai entrar vamos ver se ele vai sair tá esse é um erro que tá acontecendo e eu vou trazer nesse vídeo aqui a solução desse problema aí cara eu enrolei aqui um pouco no começo mas era para o que eu tinha que explicar para quem não sabe o que que é de força experiências está usando o próprio bs para clipar ou tá usando usando qualquer outro programa que é mais pesado quando você tem já próprio recurso da placa de vídeo sua aí que já faz isso tá então por isso que eu precisei primeiro explicar essa parte beleza vamos abrir como que você vai deixar ele fechado mesmo você vai vir aqui ó no 5m mesmo você vai clicar com o botão direito no seu 5m vai vir aqui abrir o local do arquivo tá chegou aqui você vai em application data no application data você vai procurar esse arquivo aqui ó cities fx tá deixa eu só ver aqui se tá certo é esse aqui mesmo cities fx vai clicar com direito vai abrir com bloco de notas beleza abrir aqui com bloco de notas ele tem essas informações aqui e você vai escrever aqui embaixo eu vou copiar da descrição desse vídeo o comando que eu vou colocar aí para vocês que eu vou colocar aí para vocês que ela fez abre tá você vai colocar aqui é disable tá nvsp igual a zero beleza isso aqui que você vai colocar aqui no final desse arquivo aí fecha salva fecha de novo tá ali ó tá vendo tá executando ainda né então vamos agora abrir aqui o 5m ó lá ainda tá executando ali ó já abriu a primeira tela fechado ó não fechou mais tá olha lá pode ver que não vai fechar mais tá e pronto ó ele vai continuar ali vou entrar aqui no nosso pvp vou conectar não vai mais sair se caso acontecer isso de novo aí no seu no seu e ele voltar a assumir de novo é só você ir lá editar de novo esse mesmo arquivo colocar o mesmo apago que tá ali salva abre o 5m fecha de novo e coloca de novo comando que vai dar certinho de novo então ó lá já tá lá de novo e aí vamos entrar aqui vamos fazer a clipadinha aqui já entrando mesmo que é clipada ao dizer é alt f10 tá então vamos fechar aqui ó alt f10 a lá notícia lá um minuto salvo beleza então tá dando certinho vamos lá de novo só fiz uma clipada vamos entrar aqui eu vou correr ali para fora ali e vocês vão ver que tá tá lá ó tá funcionando beleza vou fazer melhor vou fechar de novo igual tinha feito aquela hora eu fechei esperei um pouquinho e na hora que eu fui abrir de novo ele que aconteceu ele fechou agora já não fechou mais espero ter ajudado vocês você já sabia disso é comenta aqui se você não sabia já comenta aqui também beleza é isso e aí fiz um vídeo também ensinando como você clipar direto pelo abs também cara você faz lá e já ativar aqui a clipada direto no bs eu vou deixar no cardzinho aqui em cima ali em cima ali ó no vizinho tá mostrando como que você faz isso beleza fechou então é isso deixa o likezão para fortalecer tamo junto é nóis valeu fui